Olá, seja muito bem-vindo, eu sou Rafael Porfírio e o STJ Notícias está no ar. Terceira turma, reforma, acórdão e mulher assediada sexualmente no metrô vai receber indenização. Na reportagem especial vamos falar dos problemas de moradores com condomínio e também as mudanças na legislação e as decisões do STJ sobre o assunto. No estúdio, o advogado Tiago Lima tira as dúvidas dos internautas e também dos telespectadores. E ainda, o oficial de justiça e advogados são condenados por enriquecimento indevido. O STJ Notícias começa agora, aniquitado a você. O STJ Notícias começa com uma decisão da terceira turma sobre partilha de bens. A homologação de um acordo, diferente do que já foi homologado e transitado em julgado em ação de divórcio consensual, é possível, mesmo nos casos em que um novo ajuste envolva partilha de bens distinto do que já havia sido estabelecido inicialmente entre as partes. No caso analisado, um ex-casal definiu em um primeiro acordo que após a separação, os imóveis deles seriam colocados à venda no prazo de seis meses e o valor adquirido seria compartilhado de igual modo entre os dois. Após mais de um ano sem vender nenhum dos bens, o casal solicitou a homologação de um novo acordo, em que um imóvel ficaria para a mulher e os outros para o homem. Em primeira e segunda instâncias, o pedido foi rejeitado. O tribunal de segundo grau entendeu ser inviável a homologação de um novo acordo por se tratar de um caso já transitado em julgado. E por isso, as partes deveriam ajuizar a ação anulatória. O caso chegou ao Superior Tribunal de Justiça. A ministra relatora, Nancy Andrigui, considerou a interpretação das instâncias anteriores contrária à celeridade que deve reger as relações entre jurisdicionado e jurisdição. A ministra destacou que a desjudicialização dos conflitos deve ser incentivada, estimulando-se a adoção da solução consensual. Dessa forma, a terceira turma aceitou o recurso e determinou que o juízo de primeiro grau examine o conteúdo do acordo celebrado entre as partes para a homologação, caso estejam preenchidos requisitos exigidos no Código Civil. A quarta turma não reconheceu dano moral por espera em fila de banco. Apesar do cliente ter ficado na fila além do estabelecido por lei municipal, não houve abalo emocional e, por isso, foi negada a indenização. No caso analisado, um homem processou o Banco Bradesco por ter esperado atendimento durante uma hora e treze minutos em uma agência bancária de São Lourenço, em Minas Gerais. Ele comprovou a demora com a senha e o protocolo de atendimento. O homem solicitou o pagamento de indenização por danos morais alegando o descumprimento de uma lei municipal que estabelece como tempo razoável para a espera de atendimento 20 minutos em dias úteis e 30 minutos em casos específicos descritos na norma. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais considerou o fato como um mero aborrecimento diário e um desgaste normal em situações dessa natureza. Mas o homem recorreu ao STJ. Para os ministros da quarta turma, as diretrizes estabelecidas pela lei municipal não são suficientes para assegurar o direito à reparação. De acordo com o relator do recurso, o ministro Marco Buzzi, a espera em filas de banco só leva à indenização por danos morais em casos excepcionais. Quando há maiores repercussões e abalo psicológico à pessoa, o que não ocorreu no caso em questão. O relator ressaltou ainda que rever a conclusão do Tribunal de Justiça mineiro implicaria o reexame de fatos e provas, o que é vedado pela súmula 7 do STJ. A quinta turma do Superior Tribunal de Justiça concedeu abescorpos a uma mulher que furtou produtos em um supermercado no valor de R$ 80. A mulher furtou mais de 4 quilos de mussarela e um litro de uísque nacional. De acordo com o processo, as mercadorias foram avaliadas ao todo em R$ 80, 54 queijo e R$ 25 a bebida. Agentes da polícia conseguiram detê-la e recuperar os produtos depois que foram acionados por um funcionário do estabelecimento. Ao analisar o caso, o Tribunal de Justiça de São Paulo entendeu que mesmo a lesão patrimonial sendo pequena, não se pode aplicar o princípio da insignificância sob pena de se criar salvo conduto para a prática de ilícitos nessas condições. Ou seja, outras pessoas poderiam cometer o mesmo crime. No STJ, o relator, ministro Reinaldo Soares da Fonseca, afirmou que o princípio da insignificância não pode ser utilizado para justificar a prática de pequenos ilícitos, ou mesmo servir como incentivo a condutas que atentem contra a ordem social. Mas reconheceu a insignificância nesse caso específico porque se trata de tentativa de furto de alimentos e o valor era pequeno. Além disso, a mulher não tinha antecedentes criminais. O entendimento foi seguido por todos os ministros da quinta turma que concederam habeas corpus para restabelecer a decisão de primeiro grau que havia rejeitado a denúncia. Olá! O Sistema de Cotas será o assunto desta semana do programa STJ Cidadão. No momento do consumidor que roda nos intervalos da Rádio Justiça, você vai saber qual o prazo máximo para o usuário de transporte público mover a ação na Justiça contra a concessionária. Além disso, você fica por dentro das principais decisões do STJ com boletins, diários, reportagens e entrevistas. Saiba seus direitos e muito mais acompanhando a Rádio Justiça e também a nossa página na internet. Soundcloud.com barra STJ Notícias. Vamos agora para um rápido intervalo e na volta você vai ver uma reportagem especial sobre condomínios. Eu volto em instantes, não saia daí! O mundo moderno gira em torno da velocidade da informação que precisa ser segura e confiável. Para atender estas exigências, o Superior Tribunal de Justiça elabora e disponibiliza duas publicações diferentes com o objetivo de divulgar a jurisprudência do Tribunal, o Informativo de Jurisprudência e o Jurisprudência em Teses. Para acessar o informativo, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br, clicar em Jurisprudência e, em seguida, em Informativo de Jurisprudência. Aqui, você acessa as informações mais recentes sobre súmulas, recursos repetitivos e outros julgados selecionados. E pode consultar por edição, por data, com arquivos organizados em ordem cronológica e reunidos de acordo com o ano de publicação, ou separados de forma temática, por ramos do direito. Também é possível fazer pesquisa livre por assunto. Outra publicação quinzenal do STJ é o Jurisprudência em Teses, um caderno temático elaborado a partir da análise de toda a base de acórdons e decisões monocráticas do Tribunal, onde você encontra os entendimentos existentes no STJ sobre temas específicos selecionados de acordo com a relevância jurídica. Você pode consultar as teses por edição e separado por ramos do direito, ou fazer uma pesquisa livre por assunto. O STJ Notícias está de volta para falar sobre condomínios. Quem deve arcar com despesas resultantes de danos causados por moradores? E como a Justiça tem tratado o grande número de ações por falta de pagamento de taxas de condomínio? Aqui comigo no estúdio, o advogado Tiago Lima vai responder as dúvidas sobre o assunto recebidas pelas nossas redes sociais. Tiago, seja muito bem-vindo ao STJ Notícias. Eu que agradeço. Antes da gente responder as dúvidas dos internautas e também dos telespectadores, nós vamos ver uma reportagem que vai mostrar um problema de condomínio solucionado aqui no STJ. Vamos ver. Um prédio com os traços da arquitetura de Brasília. Nele, 72 apartamentos e 4 moradores em média em cada um. Apesar da estrutura ter mais de 40 anos, os dois elevadores são modernos. O problema neles, só quando um morador quebrou as engrenagens quando tentou colocar uma cama boxe. Explica isso, seu José. Vários móveis já tinham saído e por fim quiseram colocar o que não cabia aqui dentro. Na verdade... Aí ficou uma pessoa do lado de dentro... Exatamente. Empurrando, tentando colocar o que não podia, o que não cabia. Então, na verdade, a porta fechou e aí o elevador forçou para descer. Para descer. Aí não conseguiu. Aí forçou o conjunto que ficou. Todo o conjunto, o conjunto empenou e ficou travado. Quer dizer, quem estava dentro não saía, quem estava fora não entrava e ficou travado aí. E conforme a regra, se o morador quebra o que é de uso coletivo, não dá para jogar a conta para o condomínio não. A ex-moradora tentou fazer isso. Só que para não prejudicar o condomínio, a síndica precisou agir rapidamente, antes de procurar a justiça. Se nós fizéssemos o financiamento ou mesmo o parcelamento desse valor, esse valor ficaria em R$ 18.400. Se nós pagássemos a vista, ele ficaria R$ 16.800. Qual foi a avaliação que nós fizemos enquanto síndico e subsíndico? Que era melhor a gente arcar e ter um desconto e depois nós iríamos atrás da reposição desse valor. A primeira instância condenou a proprietária ao pagamento de mais de R$ 16.000 por danos materiais. No Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, a dona tentou jogar a culpa pelo ocorrido na transportadora. Mas os desembargadores concluíram que ela responde de forma objetiva pelos atos dos empregados contratados, conforme previsto no Código Civil. Um recurso ao STJ alegou ter havido cerceamento de defesa por não ter sido permitida a produção de prova oral. Disse que o elevador já apresentava defeitos antes mesmo do incidente e o que deveria ser um mero conserto se transformou numa modernização completa e cara. O ministro Marco Aurélio Belize rejeitou a tese, porque o magistrado responsável pela sentença considerou suficientes as provas documentais contidas nos autos. Em relação à modernização do elevador, o ministro destacou a decisão do TJDF ao concluir que o condomínio apresentou o orçamento com a extensão do conserto e seu respectivo valor. A acusada de ter causado os danos ao elevador, por sua vez, não apresentou provas para contestar essa documentação. O ministro destacou ainda que as provas não poderiam ser revistas em razão da súmula 7 do STJ. Além desse tipo de problema, tem aumentado na justiça ações sobre dívidas de condomínio. A mudança na legislação permitiu a cobrança com mais rapidez. Até 2016, para o condomínio executar na justiça, o proprietário de um imóvel que estava em atraso levava até quatro anos. Só depois disso, o condomínio podia pedir a penhora do bem daquele proprietário ou levar aquele imóvel a leilão. Depois da promulgação do Código de Processo Civil em março de 2016, esse prazo caiu para apenas um ano. Ou seja, aqueles condôminos que não se importavam muito em atrasar as parcelas, agora estão tendo que arrumar um jeito para pagar essa dívida, para o nome não ser negativado. Em regra, todos os síndicos mandam uma cartinha administrativa primeiro, orientando a pessoa para pagar, sobre pena de ajuizar a ação e ter que pagar juros, honorários e outras custas. Não havendo esse acordo administrativo, ele ajuiza uma ação que é um título executivo já. Aí ele tem três dias para pagar, ou 15 dias para entrar com embargo, dizer, não, eu não moro no apartamento, o apartamento não é meu, a unidade não é minha, eu não devo, já paguei, está aqui comprovando. Não feito isso, você já entra para apenhorar o apartamento ou outro bem de valor significante que ele tem. A síndica deste prédio, com 84 apartamentos, utiliza algumas táticas para evitar a inadimplência do condomínio. Tem alguns casos que o inadimplente fica inadimplente por 60 dias. Quando eu emito a carta, ele paga. Então eu tenho vários casos. Mas, enfim, acredito que aí, mesmo assim, ainda consigo controlar. Daniele diz que o caso que foi parar na justiça envolve a dona de um dos apartamentos que não usou dinheiro repassado por uma inquilina para pagar o condomínio. A inquilina descobriu a dívida quando foi reservar a área de lazer do prédio. Para receber a taxa de condomínio, Daniele precisou buscar a justiça. A inquilina saiu do apartamento, ela continuou inadimplente. Eu coloquei na justiça porque nós já estávamos com um valor muito significativo. E então, na justiça, ela efetou o pagamento. Efetou o pagamento, mas foi pagando o parcelamento de acordo com o estabelecido pela justiça. Mas deixou de pagar os boletos futuros do condomínio. Aí, quando terminamos um processo, já entramos em outro. A gente tem compromissos altos, a gente faz uma previsão orçamentária contando que as coisas vão andar como elas devem andar. Para um bem-estar coletivo. Pois é, Tiago, nós vimos aí na reportagem, dá para perceber que com essa mudança no código, os moradores de condomínios estão tendo que dar uma atenção mais especial com relação ao pagamento dessa taxa. Exatamente. E como é que você observa isso, essa mudança? Tem trazido melhorias, principalmente na área judiciária, com relação ao número de ações? Como é? A maioria dos condomínios, antes de entrar no judiciário, eles estão se precavendo, trazendo muitos documentos, enfim, fazendo notificações extrajudiciais, o que corrobora muito com o seu pleito. Quando essa demanda chega no judiciário? Tudo isso por conta dessa mudança do Código Processo Civil? Tudo isso por causa dessa mudança do Código. Só para a gente lembrar um pouco também o que já foi mostrado na reportagem, como era antes e como ficou com relação à taxa de condomínio. Bom, a taxa de condomínio, antigamente ela é cobrada de forma já judicial. As pessoas não tinham a oportunidade de ir ao condomínio inadimplente, levar a sua notificação, tentar solucionar de forma extrajudicial esse conflito, essa inadimplência. Com a vinda do Código de Processo Civil, se possibilita essa nova abertura de conversa entre o condomínio e o próprio condomínio, para chegar num consenso, para estabelecerem como vão pagar essa dívida, de que forma será paga, enfim, antes de entrar na esfera do judiciário. E a dívida agora também não se arrasta por muitos anos. Exatamente. Antigamente a gente tinha esse problema das dívidas se arrastarem no judiciário, ficarem por muito tempo, sofrer vários recursos e etc. Hoje não, hoje a coisa está bem mais salary. Com relação ao tema, selecionamos algumas perguntas enviadas nas nossas redes sociais. Vamos ver? A primeira é do Bruno Santos, lá do Rio de Janeiro. O condomínio pode aplicar multa a condomínio sem previsão em estatuto ou com gênero e sem contraditório? Bom, a multa tem que estar... Na verdade, a multa já está contida no próprio Código Civil, em seu artigo 1337. Lá possibilita, desde que forma reiterada pelo condomínio, a aplicação de uma multa ao condomínio que esteja, enfim, praticando algum ato que infringe as normas do condomínio. O próprio Código Civil traz já essa previsão. Agora, claro, o estatuto ou a convenção desse condomínio, se caso queira trazer uma série de outras penalidades, deve estar contida em sua convenção. Caso contrário, seria inadequada a aplicação da penalidade. Vamos ver a nossa próxima pergunta. É do Geraldo Carvalho, lá de Santa Catarina, Florianópolis. O condomínio pode proibir os moradores de passearem com o cachorro embaixo do prédio? Relação mais aí... Essa pergunta tem mais a ver com relacionamento? Essa pergunta é muito interessante. O condomínio não pode restringir o acesso de animais nas suas áreas comuns. Agora, claro, o morador, o proprietário desse animal de estimação, ele deve tomar o devido cuidado com a segurança de outros moradores, a integridade física, enfim, ele tem que zelar pelo seu animal e pelo condomínio. Agora, aproveitando o enredo da pergunta, o condomínio sequer pode proibir que tenha animais dentro das suas dependências. levando em consideração que o animal, isso é a jurisprudência majoritária, entendimentos majoritários, há quem entende de forma contrária. Mas leva-se em consideração que o animal é um bem. Por ser um bem, no artigo 5º da Constituição Federal, fala que é a garantia da propriedade. Então, se tem a garantia da propriedade, tem a garantia de se ter um animal dentro da sua casa. Ótimo. Nossa próxima pergunta é do João Lopes, de Corumbá. Bom, a taxa extra, ela é vinculada. Sendo assim, ela possui uma finalidade. Tem que ter os motivos de por que está sendo cobrada e para quê. O condomínio, ao instituí-la por assembleia, falará qual será o seu percentual, como será cobrada, qual é o seu limite de tempo. Agora, pelo fato de ser taxa extra, tem que ter um limite. Por exemplo, se o condomínio quer comprar caixas d'água, vamos comprar caixas d'água pela taxa extra. Só que, a partir do momento que o condomínio compra as caixas d'água, significa que você não precisa mais da taxa extra. Então, não há sentido da sua manutenção. Então, ela tem uma finalidade. Cumprida a finalidade, ela cessa. Ou seja, também não pode chegar, olha, vai ter uma taxa extra para resolver um determinado, para solucionar um determinado problema e aquilo ali permanecer sem um início e um fim. Exatamente. Você não pode ter uma taxa extra de infinito. Ela precisa ter o seu início e o seu fim. O início é, vamos comprar. E o fim, compramos. Ótimo. Vamos ver nossa próxima pergunta. É do Rodrigo Braga, daqui de Brasília. O fundo de reserva é uma taxa extra ou é um valor já incluso no condomínio? Como que funciona e em que situações ele pode ser usado? Bom, o fundo de reserva já é incluso no condomínio. O fundo de reserva, ao pagar o condomínio, é retirado um percentual desse valor, da taxa ordinária, para esse fundo de reserva. O condomínio está guardando para eventuais gastos futuros. O fundo de reserva, ele serve para quê? Ele serve para cobrir gastos emergenciais, como, por exemplo, tubulações, encanamentos quebrados, vazamentos. Problema no elevador, como na reportagem. Para cobrir esses gastos que são, de fato, emergenciais. Tem que ser cumprido ali naquela hora. Agora, como vimos na reportagem, quando o problema é causado por um morador, geralmente o condomínio arca com esse problema, para solucionar esse problema tirando o dinheiro da reserva desse condomínio, mas o morador depois tem que cobrir o que foi retirado ali daquele fundo, né? Exatamente. O morador tem que usar o bom senso. Se ele prejudicou o condomínio, o condomínio, enfim, pelo fato de dispor de mais finanças, realiza o pagamento, mas logo depois esse morador tem que adimplir, ele tem que repor esse dinheiro no fundo de reserva, que pode ser de forma extrajudicial ou de forma judicial, se caso o morador insiste em não pagar. Temos mais perguntas. A próxima é da Janine Vieira, lá de Seabra, na Bahia. O síndico deve prestar contas apenas se os condôminos exigirem? Não. Não. Não só quando os condôminos exigirem. O artigo 1348, inciso 8º do Código Civil, ele fala que é dever do síndico apresentar as contas anualmente e quando os condôminos assim exigirem. Ótimo. Vamos ver a nossa última pergunta? Thais Peçanha, lá de Olinda. A Assembleia é soberana ou ela precisa de limites? Como definir isso? Bom, a gente pode dizer que a Assembleia é soberana, até porque as decisões impostas são obrigatórias a todos os outros moradores. Porém, ela tem certos limites. Ela deve se pautar sempre pela observância de lei, de Constituição Federal, da própria convenção do condomínio. Então, a partir do momento que ela vai de encontro com a Constituição Federal ou uma lei em específico, há uma intervenção do Poder Judiciário. Então, ela deixou de ser soberana. Ótimo. Tiago, só tenho que agradecer a sua participação aqui no STJ Notícias. Muito obrigado. Eu que agradeço. Nós vamos para mais um rápido intervalo e na volta você vai ver mulher assediada sexualmente no metrô de São Paulo vai ser indenizada pela Companhia Paulista de Trens Metropolitanos. Eu volto já. Informação precisa, segura, confiável e direto da fonte. Na página da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, você encontra tudo isso e muito mais. Para acessar, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br e clicar em Jurisprudência. No link Legislação Aplicada, você encontra o entendimento do STJ sobre a aplicação de determinado dispositivo legal. Isso mesmo. Aqui estão os dispositivos legais estudados e anotados com a jurisprudência mais recente do Tribunal. Já no Índice Remissivo dos Recursos Repetitivos, estão todos os acórdãos dos recursos submetidos ao rito dos repetitivos que já tenham sido publicados. Organizados por ramos do direito, você também pode consultar em pesquisa livre. A página da jurisprudência ainda oferece as súmulas anotadas do STJ com trechos transcritos de julgados do Tribunal. Você pode pesquisar por temas, pela ordem crescente ou decrescente dos números das súmulas ou por pesquisa livre. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça O Tribunal da Cidadania Estamos de volta com o STJ Notícias. Os ministros da terceira turma decidiram que uma mulher vítima de assédio sexual no metrô de São Paulo deverá ser indenizada pela Companhia Paulista de Trens Metropolitanos. Mais de 86% das brasileiras já foram vítimas de algum tipo de assédio em espaços urbanos. Para evitar esse tipo de situação, o governo do Distrito Federal adotou um vagão exclusivo para as mulheres. Eu acho que foi fundamental, acho muito importante, eu só uso esse vagão. É, mas nem sempre esse espaço é preservado. Tem homens que entram? Entram sim, sim. Muito, vários. Dá briga aqui. A gente tem que falar, esse é o vagão das mulheres. Se já é difícil evitar situações constrangedoras em vagões exclusivos, imagina quando ele não é. Em São Paulo, uma passageira da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos procurou a justiça depois de ter sido vítima de assédio sexual. Ela voltava do trabalho para casa quando um homem esfregou o órgão genital nela. A mulher reclamou da atitude com o agressor e foi hostilizada por outros passageiros que a chamaram de sapatão. O assediador era um adolescente de 16 anos que chegou a ser detido pela equipe de segurança da Companhia de Trens. O Tribunal de Justiça de São Paulo negou o pedido de indenização dela por entender que a agressão praticada por terceiros afasta a responsabilidade objetiva da empresa. Mas no STJ, a ministra relatora Nancy Andrigue declarou que a ocorrência de assédio tem conexão com os serviços prestados pela Companhia de Trens e por isso ela deve reparar o dano. A magistrada ressaltou que existe a necessidade de as concessionárias de transporte tomarem medidas de proteção às passageiras para evitar que esses fatos ocorram. Nancy Andrigue afirmou ainda que a vítima do assédio sexual sofre um evidente abalo físico e psíquico e os danos devem ser reparados. Mantida a decisão do Tribunal do Rio Grande do Sul que condenou um oficial de justiça e advogados por improbidade administrativa. A primeira turma entendeu que ficou demonstrado nos autos enriquecimento indevido. De acordo com o processo, o escritório gratificava oficiais de justiça para ter preferência e mais agilidade no cumprimento de mandados judiciais que eram de interesse dele. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul condenou o oficial de justiça, o escritório e os advogados por improbidade administrativa. Em recurso ao STJ, os acusados alegaram falta de elemento subjetivo que caracterizasse ato desonesto. Eles argumentam que não foi demonstrada conduta dolosa do agente público e a condenação teria sido fundamentada apenas na culpa. O ministro Benedito Gonçalves, autor do Voto Vencedor, afirmou que o colegiado alinhou o entendimento para aceitar a hipótese de improbidade ante a existência de, pelo menos, dolo genérico. Na decisão, foi mantido o entendimento do Tribunal de Origem de que ficou demonstrado o enriquecimento indevido do oficial de justiça, assim como a conduta do escritório e dos advogados. A quinta turma manteve a condenação por corrupção, mas reduziu a pena do empresário Carlinhos Cachoeira. A decisão é referente à condenação pelas fraudes na Loteria do Estado do Rio de Janeiro. Por esse esquema, ele recebeu pena de oito anos e seis meses em regime fechado. A defesa de Carlinhos Cachoeira buscava o trancamento da ação penal, anulação do acórdão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, ou o redimensionamento da pena. O relator, ministro Jorge Moussa, explicou que a configuração do crime de corrupção ativa não exige que a denúncia descreva uma promessa de recompensa anterior à solicitação de vantagem. No entanto, em relação ao dimensionamento da pena, entendeu que a fixação cinco vezes superior ao mínimo legal foi excessiva, reduzindo-o para quatro anos de reclusão. Embora a pena de quatro anos permita o regime aberto, o ministro afirmou que o semiaberto é o mais adequado ao caso, em razão da repercussão social dos delitos e das circunstâncias judiciais desfavoráveis. Os mesmos motivos foram considerados para negar a substituição da reclusão por penas restritivas de direitos. E o pedido do ex-governador Eduardo Azeredo para impedir a prisão determinada pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, após o julgamento dos embargos de declaração no caso conhecido como Mensalão Tucano, foi negado. Ao indeferir a eliminar em habeas corpus, o relator, ministro Jorge Moussa, afirmou que não há ilegalidade na determinação da prisão. O ministro destacou que a execução provisória da pena não precisa aguardar a publicação do Acórdão dos Embargos de Declaração e o despacho acerca da admissibilidade dos recursos dirigidos a tribunais superiores. As questões centrais do habeas corpus ainda vão ser analisadas pela quinta turma. Eduardo Azeredo é considerado um dos principais beneficiados no esquema de Caixa 2 montado na campanha de reeleição ao governo de Minas Gerais em 1998. E o STJ Notícias termina aqui, mas na semana que vem, novas decisões dos ministros do Tribunal da Cidadania. Você participa do programa enviando sugestões de temas ou perguntas por meio da página do STJ no Facebook, pelo Twitter ou por uma mensagem no WhatsApp e ainda acompanhe o que acontece no tribunal pelas redes sociais e pela página na internet. Muito obrigado pela participação e eu te espero semana que vem. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho